Muito bom dia, Dai! Saudades que eu estava de acionar você. Agora você ganhou até o título de patrulheira. Dai, as informações, por favor. Bom dia pra você! Saudade de você também, né? Nós fizemos aí por um longo período uma bela parceria. Que honra estar ao seu lado novamente, né? De vez em quando a gente se encontra aí no RCN Notícias, quando você assume a posição da Ana e eu passo pro link, sempre uma honra trabalhar com você. Olha, Israel, essa situação foi uma situação muito séria, tá? De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima lá do Jardim Novo Aeroporto chamou a polícia pra dizer que o seu ex-parceiro havia pulado o muro de casa, estava no quintal forçando a porta da cozinha pra invadir a residência. Com medo, ela acionou os policiais. Só que quando os policiais chegaram na residência, eles encontraram a casa totalmente fechada. E aí eles tentaram fazer contato novamente com a vítima e ela não atendia o telefone. Até que com muito custo, né? Após a insistência dos militares, porque eles desconfiaram que algo mais grave poderia ter acontecido ou estar acontecendo, eles conseguiram restabelecer o contato com a vítima que havia chamado os policiais e ela disse que já não era mais preciso a ajuda deles. E disseram que eles poderiam até ir embora. Só que suspeitando do que estava acontecendo, né? E que o invasor poderia ainda estar dentro de casa e ameaçando ela, os policiais continuaram no local. E era justamente o que estava acontecendo. A dona da casa teve a residência invadida e estava sendo ameaçada e mantida em cárcere privado, né? Já há algum tempo, naquele momento, né? Pelo seu ex-parceiro. E aí com medo das ameaças, ela pediu que os policiais fossem embora, mas os policiais permaneceram. Após algum período de conversa, né? Chamando ela para sair da residência e também o invasor, os policiais decidiram pular o muro para conter a situação. Quando eles pularam o muro, ela ainda estava sendo mantida dentro da cozinha, né? Ele não queria, o invasor não queria que a vítima saísse. E com muita conversa, eles conseguiram a liberação da vítima. Ela saiu totalmente assustada, muito nervosa, e disse aos policiais que o invasor tinha fugido, mas ele ainda estava lá. Com a autorização da vítima, os policiais entraram dentro da residência e encontraram, ô Israel, o invasor trancado dentro do banheiro. Ele recebeu voz de prisão no ato, resistiu, não aceitou ser revistados pelos policiais, mas acabou sendo algemado, conduzido a viatura e depois para a delegacia. No momento em que os militares estavam na residência, a vítima disse que queria representar contra o seu ex-parceiro e até mesmo pedir medida protetiva. Porém, quando os militares já levaram ela para a delegacia, acredito que por conta do medo, ela mudou de ideia, já preferiu não fazer o registro do boletim de ocorrência e também não pedir a medida protetiva. E lá na delegacia, ela acabou mudando a versão, dizendo que consentiu com a entrada do ex-parceiro na residência e que não havia sido ameaçada. Mas, né, o que os relatos dos policiais dizem totalmente o contrário, até mesmo pelo nervosismo que ela apresentava quando os policiais estavam lá na residência. Situação séria, Israel, né, porque a gente sabe que quando uma mulher é ameaçada, ela acaba ficando com medo do que vem pela frente e por vezes acaba mudando de ideia. Então, infelizmente, aqui em Três Lagoas sempre temos registros, ocorrências deste tipo. Volto com você aí no estúdio, Israel.